Olha aí a tropa da NBA, os jogadores mais caros do mundo, infelizmente Como é que não está? Aqui, na Formiga A tropa da Formiga só fuma da braba Ela fuma e joga na minha cara Quer fuder com a um monte da palma Quer fuder com a um monte da palma Elas piscam bucita com a tropa da F Quer ficar mede com os pit dos Elas piscam bucita com a tropa da F Quer ficar mede com os pit dos Piranha safada, tu joga na cara Joga na minha cara, piranha safada Perdeu a calcinha, boa tropa da palma Perdeu a calcinha, boa tropa da palma Vem fuder aqui na barba Elas querem dar olé com a tropa de trem Mas pra ganhar tem que perder, nem nem sucessada É lixo, whisky com gelo, convoca as faixas pra formar o arém Com a tropa da palma não é brincadeira Vara as faixas rosas para os faixas pretas Quer ficar mede com a tropa da palma 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 Só bandido chique, só joga do cara Sinal da formiga, tá tudo no ódio Aqui na formiga É a tropa da palma, porra Aqui na formiga É a tropa da palma, porra Olha aí a palma do dia Olha aí a palma do dia Olha aí a tropa da NBA Os jogadores mais caros do mundo, infelizmente Como é que não está, a palma do dia Aqui na formiga A tropa da formiga só fuma da brava Ela fumar e jogar na minha cara Quer fuder com o bonde da Parma Quer fuder com o bonde da Parma Elas piscam bucita com a tropa da F Quer ficar mérs com os pit dos chaves Elas piscam bucita com a tropa da F Quer ficar mérs com os pit dos chaves Piranha safada, tu joga na cara Joga na minha cara, piranha safada Perdeu a calcinha pra tropa da Parma Perdeu a calcinha pra tropa da Parma Vem fuder aqui na Barma Elas quer dar olha com a tropa de trem Mas pra ganhar tem que perder, neném sucessada É lixo, whisky com gelo, convoca as faixas Pra formar o aranha Com a tropa da Parma não é brincadeira Vara as faixas rosa para os faixas pretas É ficar mérs que tô joga bucita Voltando no meu G3A 1 de luneta Gente tá cheio, tô cheio de ontem Traz mais um whisky que ainda tô sóbrio Só bandido chique, só joga do cara Sinal da formiga, tá tudo no homem Aqui na Formiga É a tropa da Parma, porra Aqui na Formiga É a tropa da Parma, porra É a Parma do D É a Parma do D Tchau 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 Obrigado.